A polícia militar recebeu denúncias de que estava rolando tráfico de drogas na rua Acácia, no bairro Jardim Monte Alto, lá em Poços de Caldas. Os militares foram a esse local e encontraram sete pessoas, dentre elas uma mulher que ao avistar a viatura fugiram correndo. Mas os militares conseguiram prender um indivíduo que estava nesse lugar e que seria, segundo os militares, um dos responsáveis pelo tráfico naquela região. A PM conseguiu apreender sete buchas de maconha e um tablet prensado da mesma droga. O material foi apreendido e encaminhado à delegacia junto com esse rapaz que, segundo a polícia, disse que essa mulher tinha sido agredida com pedras e pedaços de telha porque estava devendo aos traficantes na cidade. A vítima não foi localizada pela polícia.